Quando surgiu o Racionais, o rap era uma contação de história. Então eram raps longos, não tinha tanta manobra nas rimas, mas a história tinha começo, meio e fim. O importante era a história e não o jogo de palavras. Vamos fazer um teste aqui, ó. Aqui estou mais um dia. Se nós ficarem aqui, vocês vão cantar até o final. O rap hoje é mais jogo de palavras. Eu tenho uma história, cada um chega com uma enxurrada de jogos de palavras que impressiona, mas não conta nada. Agora se a gente começar a puxar um rap lord aqui, nem todo mundo vai fazer. E daqui a 10 anos já passou, já tem outro mais rápido, já tem um pouco do momento. Então a diferença é essa. Antes o rap contava uma história, agora ele mais uma brincadeira que testa com as palavras. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Constor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook.